Olá, bom dia pescadores, pescadoras e outros. Eu vou fazer um conjunto de vídeos a falar sobre linhas, a explicar a maior parte das dúvidas que o pessoal tem sobre linhas. E vamos começar hoje com o vídeo sobre nylon. O fio de nylon é o fio mais antigo que a gente conhece melhor, o fio mais vulgar. É uma linha muito boa e as características principais são O fio de nylon é um fio muito bom que hoje se usa quase, vamos dizer, quase só para encher carretos. Para estralhos também se pode usar, mas tem linhas como o flúor de carbono bem melhores e mais indicadas. O fio de nylon é uma linha com elasticidade, o que para muitas pescas é bom, para outras não tanto. É uma linha com uma boa resistência à abrasão e normalmente quando é fio para carretos é de cor e quando é fio feito para estralhos normalmente é transparente. Eu aconselho o fio de nylon, por exemplo, para pescar o peão porque é uma linha que sai bem, que trabalha bem nos passadores e tem uma boa elasticidade, para pescar a chumbadinha, para surfcasting, para, sei lá, agora há montes de pescas, nem vou falar da pesca de água doce. Não aconselho, por exemplo, não aconselho porque há melhores, como o multifilamento, por exemplo, para spinning, para jigging, para trabalhar amostras porque esta elasticidade vai estorvar estorvar no trabalhar de uma amostra, numa zagaia, uma popper, aqueles ticões que a gente tem que dar, ela vai absorver muito. Não aconselho também, por exemplo, a pesca de barco fundeado porque a elasticidade vai absorver os toques e não se vai ter tanta sensibilidade. Pronto. Basicamente é a linha mais conhecida, é a linha mais vulgar, é a linha mais barata e é uma linha muito boa. Pronto, é uma linha boa para peixe a carretos e nos tempos que correm, se calhar, para pouco mais que isso.